Boa tarde, eu sou a professora Beth, professora de empreendedorismo. Estamos aqui para fazer uma breve revisão para a prova. A prova é nesta semana e o objetivo é falarmos um pouco sobre a estrutura do plano de negócios. O que é o plano de negócios? É uma ferramenta, é um instrumento gerencial que tem como objetivo auxiliar o empresário, auxiliar um empreendedor, seja ele pequeno, grande, com o objetivo de avaliar os custos, fazer uma estratégia de mercado, conhecer o seu cliente, ou seja, na maioria das vezes o pequeno empreendedor ele abre a sua empresa sem conhecimento do mercado, sem conhecer os seus reais custos. E aí por que fazer esse plano de negócios? Tem o objetivo principal de conhecer melhor o seu produto, a prestação do seu serviço, conhecer o seu mercado e conhecer os custos reais de empreendimento. Na maioria das vezes o empreendedor ele abre o seu negócio e infelizmente as estatísticas dizem que na maioria das vezes ele fecha ainda no primeiro ano. Por quê? Porque ele não fez uma análise real do perfil do seu cliente, ele não conhece bem o seu produto, ele não conhece bem os custos reais dessa empresa. Então o objetivo do plano de negócio é justamente fazer uma previsão, uma previsão dos custos, uma análise real mais próxima do mercado do seu cliente. Qual a estrutura desse plano de negócios? A gente tem uma estrutura básica, sumário executivo, plano de marketing, o plano de operações ou produção, o plano de gestão de pessoas e o plano financeiro. A gente vai agora falar um pouquinho sobre cada um deles. O sumário executivo é composto pelo resumo do negócio da empresa, do mercado, do produto, dos serviços prestados. A gente ainda tem no sumário o currículo dos empreendedores, qual a experiência desses empreendedores, qual o capital inicial, também é importante frisar no sumário executivo. Nós temos também um resumo da estrutura da empresa, os principais cargos, a gente pode colocar um organograma da empresa nesse sumário para representar a estrutura profissional da organização. E a gente tem ainda a questão da visão, da missão, da estratégia e objetivos gerais da organização. Então, esse é o sumário executivo. Depois do sumário, a gente tem o plano de marketing. O plano de marketing, ele é estruturado basicamente pela análise de mercado e pela estratégia de marketing. A gente vai falar agora um pouco sobre a análise de mercado, qual a sua composição. A análise de mercado é composta pela descrição do setor da empresa. Vou dar um exemplo, estamos abrindo uma loja de cosméticos, por exemplo. Qual é o seu setor? É o setor de beleza. Então, a gente vai avaliar o crescimento desse setor de beleza, as principais estatísticas importantes, o perfil desse consumidor, o que ele consome mais, porque isso também pode variar muito da região. Então, a gente vai avaliar em termos de mundo, em termos de Brasil e também é muito importante avaliar o consumo desse setor na região onde a gente quer montar esse empreendimento. Depois que a gente faz uma descrição breve desse setor, as principais tendências, faz uma análise desse setor, das principais estatísticas, a gente vai analisar os principais cenários. Quais são esses cenários? A gente tem o cenário econômico, o político legal, a gente tem o cenário demográfico, o sociocultural, o tecnológico e também um ambiental. Eu vou dar um pequeno exemplo de um empreendedor bastante conhecido no mercado, principalmente para aqueles que já visitaram o Shopping Vitória, que é aquela franquia vivenda do camarão. Vocês conhecem? Vocês já foram lá? Eu fui e gostei muito. Eu li a história desse empreendedor numa revista e fiquei bastante entusiasmada com a história dele. Por quê? Ele tinha, na verdade, um outro negócio muito diferente dessa franquia de restaurantes. Ele exportava camarão, ele exportava um camarão graúdo, um camarão que em geral não fica aqui no Brasil, vai para o estrangeiro. Só que em determinado momento, o que que aconteceu? Veio uma lei e aumentou muitos impostos para exportação de camarões. E aí acabou o negócio dele, porque inviabilizou a exportação desses camarões. Ele não conseguiu mais concorrer com o mercado externo. Então, o que que ele pensou? Ele viu uma outra oportunidade nessa questão desse embargo político legal. Ele viu que, na maioria das vezes, esse camarão ia para fora e os brasileiros até gostariam de consumir esse camarão mais graúdo, mas não tinham oportunidade. Então, ele viu a possibilidade de montar esse primeiro restaurante com pratos feitos a base de camarão, mas um camarão graúdo, um camarão diferenciado. E nessa oportunidade, ele abriu o primeiro restaurante, foi um sucesso e a partir daí ele começou a montar a sua franquia. Ou seja, é fundamental para o empreendedor a avaliação desses cenários. O cenário econômico, por exemplo. Hoje a gente tem que avaliar essa questão da inflação brasileira. Eu sou do tempo que passei e conheci a alta inflação. Então, a gente tinha, na época da década de 1980, a gente tinha a inflação de 13% ao mês. Imagine essa situação. Hoje a gente enfrenta também, muitas vezes, a alta dos alimentos, agravada muitas vezes pela seca que a gente está enfrentando. Ou seja, se você tem um restaurante ou quer abrir um restaurante, o que acontece muitas vezes? Você tem que avaliar esse cenário econômico, porque esse cenário econômico vai impactar diretamente no seu negócio. Então, são esses os principais cenários que a gente tem que avaliar. E após a avaliação desses cenários, a gente vai fazer o que com esses cenários? Verificar as oportunidades e ameaças. Uma lei pode nos beneficiar, e nesse caso é uma oportunidade, ou a lei, no caso do empreendedor da Vivendas do Camarão, ele pode prejudicar. Então, nesse caso, a gente tem que avaliar cada situação, cada cenário e se é uma oportunidade ou uma ameaça para o meu futuro negócio. Após essa avaliação do cenário, a gente vai fazer uma análise dos principais concorrentes ali da região. Eles podem ser diretos ou podem ser indiretos. É importante avaliar os pontos fracos dessa concorrência, por quê? Os pontos fracos dessa concorrência, com certeza, serão os pontos fortes da minha empresa. E avaliar também os pontos fortes da minha concorrência com o objetivo de, por exemplo, fornecer o mesmo tipo de serviço, a mesma qualidade, ou até ultrapassar a expectativa desse cliente com relação a esse concorrente que já está no mercado. Após a avaliação dos principais concorrentes, a gente vai avaliar também os principais fornecedores. A gente vai avaliar os pontos fracos e os pontos fortes desses principais fornecedores. Por exemplo, eu quero montar uma franquia de empadinhas, de camarão, de calabresa, de catupiry, palmito, queijo. Mas aí eu vou verificar o preço do trigo no mercado, principalmente aqui na minha região. E verifico que eu vou ter que exportar esse trigo, porque eu não vou comprar no supermercado, eu vou comprar no varejo, esse... eu vou comprar, na verdade, no atacado, esse trigo, e ele deverá vir lá do Rio de Janeiro. Eu tenho que pagar frete ainda. E aí eu verifico que a minha empadinha aqui na região, ela custa R$ 3,50. E para eu vender a R$ 3,50, eu não consigo pagar os meus custos. Então é importante avaliar os principais fornecedores, possíveis fornecedores, e os pontos fracos e pontos fortes dos mesmos. Por exemplo, a gente pode avaliar prazo de entrega, a gente pode avaliar prazo de pagamento, a gente pode avaliar a qualidade do produto, qualidade da matéria-prima, qualidade do serviço prestado. Importante também avaliar o pós-vendas desse fornecedor. Se eu tiver algum problema com esse material, com essa matéria-prima, o que fazer depois? Como eu vou devolver? Então é fundamental a gente avaliar também esses fornecedores, porque eles serão fundamentais pro sucesso do nosso negócio. E por final, na questão da análise do mercado, a gente vai avaliar aquilo que é o principal foco da nossa empresa, da nossa futura empresa, que é o cliente. Daí a importância da pesquisa de mercado e avaliar o consumo, o perfil do consumo da nossa região. Então a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, hoje a gente tem aí a internet, que facilita bastante, as redes sociais que facilitam bastante essa pesquisa de mercado. Ou então bater em porta em porta e ir em busca do seu cliente em potencial e perguntar a ele sobre se compraria o seu produto, se adquiriria os seus serviços e também verificar a questão de preço, a questão de qualidade, o que pensa esse consumidor, esse possível cliente com relação a sua empresa. Bom, faz parte também do plano de marketing, a estratégia de marketing, o famoso 4Ps, que é basicamente composto pelo produto, pelo preço, pela praça e pela promoção. Vou falar rapidamente aqui sobre o produto, que é você definir o seu produto, o produto também, ele pode ser um bem ou ele pode ser um serviço. Então você vai caracterizar esse produto, você vai determinar aqui a logomarca da sua empresa, a embalagem desse produto, as principais características desse produto. Principalmente levando em consideração o diferencial desse produto no mercado, porque hoje, principalmente a pequena empresa, trabalha muito na questão do nicho do mercado, na questão do segmento do mercado. Isso quer dizer o quê? Que hoje a gente não vende mais para todo mundo. Hoje a gente vende por um nicho, por um segmento específico, presta um determinado serviço para um segmento específico. O segundo P é o preço. Aqui a gente vai trabalhar as estratégias de precificação, então não basta apenas dizer que a mimpadinha custa R$3,50. A gente tem que justificar esse preço. Então fazer uma avaliação da concorrência, fazer uma avaliação do meu preço e da minha estratégia, porque eu posso entrar com um produto ou serviço abaixo do mercado, posso também colocar um preço médio do mercado, ou dependendo da estratégia, posso colocar até um preço acima um pouco do mercado para passar a imagem que o meu produto ou o meu serviço tem qualidade. O terceiro P é a praça ou ponto. O que a gente vai avaliar nessa questão? Claro, onde eu vou colocar a minha empresa? Se é uma loja? Se é um escritório? Eu tenho que avaliar o perfil do meu cliente e escolher com bastante cuidado o ponto, levando em consideração também, se eu for alugar esse ponto, o preço desse ponto, porque esse preço, essa praça vai impactar diretamente nos meus custos fixos. É importante também avaliar aqui os canais de distribuição. A gente pode fazer uma distribuição direta, diretamente ao consumidor, a gente pode optar pela venda no varejo, a gente pode optar pela venda no atacado. Então são as estratégias de distribuição do meu produto ou da prestação do meu serviço. E por último, a gente tem a promoção, que na verdade é um mix de promoção. Dentro desse mix, a gente tem a propaganda, nós temos a própria promoção, que tem um tempo pré-determinado, a gente tem as vendas pessoais, as relações públicas. É importante hoje a empresa se preocupar com pós-vendas. Bom, finalizando então o plano de marketing, a gente vai para o plano de produção, o plano de operações. Basicamente aqui, eu vou definir os processos através de fluxogramas, e vocês já aprenderam a fazê-lo na minha aula anterior. E a gente vai fazer uma descrição dos produtos. Por exemplo, se eu vou montar uma franquia de empadinhas, eu vou colocar aqui então a minha receita mágica de empadinhas. Então basicamente, esse é o plano de operação. Após o plano de operação ou de produção, a gente vai para o plano de recursos humanos. Bom, nesse caso o empreendedor, ele irá definir os principais cargos, ele vai fazer uma descrição desses cargos, das funções, das atribuições desses cargos. Ele vai estruturar um organograma que vocês também já aprenderam a fazê-lo. Então ele vai estruturar bem esse organograma de forma enxuta. Porque muitas vezes a gente imagina uma empresa grande, e aí a gente já começa com diretor, gerente. Será que realmente é necessário? Então a gente tem que avaliar a mão de obra mínima para o início do meu negócio. Descrever essas funções, esses cargos, e também avaliar o preço médio do salário pago no mercado. Não é interessante nem pagar menos e nem pagar muito mais do que o mercado paga. Então é importante a gente avaliar esse salário e também os encargos sociais. Muitas vezes o empreendedor, ele pensa em contratar três pessoas por mil reais. E ele acha que vai gastar três mil. Na verdade, ele ainda tem que pagar os encargos sociais. Então a gente tem que avaliar com muito cuidado essa mão de obra inicial da organização. É importante também a gente estruturar um programa de treinamento inicial, um programa de ambientação, fazer uma avaliação do currículo desses funcionários, fazer uma boa seleção dessas pessoas. Se você requerer uma competência, uma experiência já anterior, você não terá muitos custos com treinamento. Mas se você pegar aí, preferir pegar um pessoal menos experiente, justamente para você treinar e colocar esse pessoal de acordo com a missão, visão e cultura da sua empresa, então você vai ter gastos maiores com a formação, treinamento e capacitação desse pessoal. Então é importante você definir as funções, definir a experiência necessária, a escolaridade média necessária e a formação necessária desse profissional, justamente para você avaliar o quanto que você vai ter que treinar e o quanto que você, teoricamente, vai ter que gastar também com treinamento. E por último, uma coisa que cada vez mais as empresas estão fazendo, é investir na avaliação desse funcionário. Pelo menos de seis em seis meses é interessante você avaliar, porque a avaliação, ela não tem o objetivo de demitir o funcionário não, pelo contrário, ela tem o objetivo de treinar, de melhorar, de capacitar cada vez mais essa mão de obra. Então avaliar é fundamental para que você melhore o serviço e a qualidade da sua organização. E por último, a gente tem o plano financeiro. É a parte que é fundamental, é a forma de você prever um investimento inicial, os custos, pelo menos há uma previsão de custos, de quanto você vai gastar para abrir essa empresa. Então é importante você fazer um levantamento, ou o empreendedor fazer um levantamento, com relação aos investimentos iniciais da organização. Estão incluídos, inclusos, nesses investimentos iniciais. Todo equipamento, utensílio, móvel, se você vai comprar um terreno, vai construir, vai gastar com obras, então o empreendedor precisa avaliar o quanto ele quer gastar e o quanto ele pode gastar para realmente abrir e iniciar a sua empresa. Então esses investimentos iniciais, é o somatório de tudo aquilo que ele vai gastar para montar a sua empresa, inclusive com a abertura da empresa, contador, propaganda e também uma coisa que é fundamental, que é o capital de giro. Ou seja, é um recurso inicial para que você possa manter a sua empresa pelo menos nos primeiros meses. Por quê? Na maioria das vezes o empreendedor, ele acha que vai abrir a sua empresa e tchan, 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 eu vou vender horrores. Isso pode acontecer? Claro, é possível. Que coisa maravilhosa. Mas é muito provável que ele tenha que batalhar, concorrer com outros empreendedores mais antigos. Então pode ser que as vendas no início não sejam aquelas vendas esperadas. Por isso mesmo é importante a gente ter um capital reservado para manter a empresa nos primeiros meses. É importante também fazer uma previsão de tudo que você vai gastar. Então é o custo fixo para você manter a sua empresa. O que é um custo fixo? São todos os gastos que independente da minha venda, eu vou ter que gastar. Exemplo, a luz, a água do meu escritório, se eu tenho uma loja, por exemplo, eu vou ter que pagar independente das minhas vendas. A aluguel também, em geral, é um custo fixo, porque independente das minhas vendas, eu vou ter que pagar esse custo. A gente também tem os custos variáveis, por exemplo, a embalagem de um produto é um custo variável, porque varia de acordo com as vendas. Então, se eu tenho uma franquinha de empadinhas, a minha loja, o aluguel da minha loja, vai ser um custo fixo. Agora, toda a matéria-prima envolvida nessa receita da empadinha e também, por exemplo, na embalagem, será um custo variável. A gente também tem as despesas. As despesas, em geral, estão linkadas com a administração, ou seja, é uma atividade meio. Então, por exemplo, se eu tenho uma cozinha, onde eu vou fabricar essas empadinhas, tudo que eu fabricar ali, com certeza, inclusive a mão de obra, será um custo fixo. Mas e se eu tiver, por exemplo, um escritório administrativo para administrar a venda dessas empadinhas? Então, ali eu tenho as despesas do escritório, da água, da luz do escritório, eu tenho os funcionários do escritório, que em geral são alocados em despesas. Então, é importante a gente entender a diferença entre custos e despesas. E, por fim, a gente pode fazer uma DRE, que é uma demonstração do resultado do exercício, onde eu vou fazer uma previsão do faturamento, do custo do produto, ou da mercadoria ou serviço prestados. Eu vou fazer uma avaliação dos impostos, que é muito importante avaliar que sistema de tributação a empresa vai aderir. E também é importante a gente ter uma previsão do quanto a gente pode lucrar por ano. Porque, dependendo desse lucro, dessa previsão desse lucro, talvez seja mais interessante para o empreendedor deixar o seu dinheiro na poupança do que investir num novo negócio. E, por fim, alguns empresários, empreendedores, fazem também uma previsão de balanço patrimonial, de ativo, de passivos, e não deixa de ser interessante. Então, afinal, para que um plano de negócios? Para a gente avaliar se realmente vale a pena abrir ou não uma empresa antes de efetivamente fazê-la. Obrigada pela atenção, excelente prova, um beijo no coração.